Hey, bro! Eu sou o Jonzinho, você já vai preparar mais um vídeo... Não sei... Não, era assim... Hey, bro! Eu vou preparar mais um vídeo... Não sei... Não, era assim... Hey, bro! Eu vou preparar mais um vídeo... Tem alguma coisa de errado nisso aí, nessa abertura de vídeo... Por que que você tá assim? E por que que eu tô assim, bro? Não sei não! Tem alguma coisa de errado, hein? Oh, my God! Editor, pega aí... Rebobina isso aí, pra ver o que vai acontecer... Só rebobina, rebobina aí, viu? Hey, bro! Agora sim, ó... Estou com o meu devido look... Luísa está com o seu devido look também, mas por pouco tempo... E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de troca... Onde eu vou trocar de vida com a Luísa e a Luísa vai trocar de vida com... É... Basicamente isso, né? Ela vai virar o Joãozinho e eu vou virar a Luísa parente... E aí, galerinha, se põe... Mas eu sou a Luísa parente... Então, além de colocar as roupas da Luísa... Eu vou viver como a Luísa vive... Vou falar como a Luísa fala... E ela vai fazer isso como se ela fosse eu também... Fazer stories de blogueira, hein? Fazer stories de blogueira... E a Luísa vai mais ou menos... É, ficar que nem uma retardada... Correndo pra lá e pra cá e gritando assim... Parecendo uma idiota pra aparecer comigo mais ou menos, né? É... Então é isso... Se inscreve no canal se você não for inscrito... Pra gente bater 3 milhões de inscritos, bro! 3 milhões! Então vamos pro vídeo! Então pra começar o vídeo eu vou separar um look pra Luísa... Pra ela ficar vestida como eu fico... E a Luísa vai preparar um look pra mim, tá? O look da Luísa... Um look bem caixa extra... Eu quero bem Mean Girls! Bem rosinha! Ó, eu não vou mostrar o look a gente escolhendo aqui pra vocês... Só depois a gente saindo do banheiro já trocada... Pra gente começar esse vídeo de uma forma legal e emocionante... Ó, eu quero uma coisa bem assim, sabe? Anos... Não, vou fazer bem Mean Girls! Bem rosinha! Não, eu quero anos 90... Eu quero uma... Uma Patricinha! Não, eu não quero ser Patricinha... Eu quero ser uma clássica, sabe? Uma mulher clássica... De terno, linda, maravilhosa... Separa minha roupa aí, vai, bro! Separa minha roupa aí, bro! Eu quero uma roupa bem confortável! Tá bom, vou separar uma roupa bem legal pra você aqui... Bem maneira, bem show de bola! Bonezinho, né? Pra ficar bem... Ah não, bonezinho! Eu segui meu cabelo hoje! Tá lindo, amor! Você podia ter feito um dia que meu cabelo... Eu tô horrível! Que pena! Que pena, né, bro! A primeira coisa que eu vou fazer que a Luiza mal acorda... Já vai fazer o que? Sua maquiagem, né? Então precisamos da base... Precisamos do... Esponjinha! Esponjinha! Do esponjinha! Então vai... Então, meninas, você passa a base... Vem batendo com a esponzinha assim, ó... Pra tirar todas as suas imperfeições... Já que é pra tirar as imperfeições... Eu vou passar na minha cara inteira, né? Isso aqui, passar dois litros de base só na minha cara... É verdade! Aí você passa o blush... Que é um blush que parece tinta guache, sabe? Tinta guache vermelha... Que você passa assim na cara... Frega bem, né? Pra não ficar uma coisa horrível... Deixa a bochecha bem vermelhinha... Parece que eu tomei um tapa na cara... De tão vermelha que fica a minha bochecha, sabe? Duas horas depois... Então, meninas, essa foi a maquiagem de hoje, tá? Fiz uma maquiagem bem básica... Uma maquiagem bem casual mesmo... Pra ficar em casa, assim, bem tranquila... Vou tirar uma selfiezinha aqui, né? Tudo numa boa... Amor, já que eu vou ser você por um dia... E você vai ser eu por um dia... Vou fazer um negócio com você, tá? Amor, pega um copo de água lá pra mim, por favor... Copo de água gelada... O que tem a ver? Porque você me pede copo de água o tempo inteiro... Já que eu sou você... Eu tenho que pedir copo de água pra você agora... Porque você só... Nossa, que sede, né amor? Não tem nada a ver... Nossa, que sede! Nada, Albert! Que sede, né amor? Eu acho isso uma foto de sacanagem... Agora você sabe como eu me sinto, né? Que a gente trocou de lado... Não, mas a gente tem que fazer coisas reais... Você tem que fazer stories de blogueira... Eu vou fazer um stories de blogueira... De blogueira... E eu tenho que jogar Fortnite... Porque é só isso que o João faz... Ele joga Fortnite o dia inteiro... Só isso que eu faço... Não, só isso que você faz... Você é o João... É só isso que eu faço... E você também sabe o que você faz? Pega água pra sua namorada... Não pego... Que no caso sou eu... Como um bom namorado... Vai pegar... Como um bom namorado... O João tá indo lá pegar água pra mim... Obrigado, amor... Te amo... Tá lindo... Gostoso... Esbelto... Basicamente eu não sei o que dá pra fazer... Mas porque eu e a Luísa... A gente fica o dia inteiro em casa... Assistindo Netflix... Então o que ela faz... É basicamente o que eu faço... Então a gente vai pra algum lugar hoje... A gente pode ir pra piscina, entendeu? E ela colocar uma roupa de piscina masculina... E eu colocar uma roupa de piscina feminina... Meu Deus, vou ter que colocar biquíni... Se eu fizer isso... Jesus... Se tiver sol... A gente pode ir na piscina... E eu coloco um biquinizinho... Bem solto de bola pra vocês, tá? Obrigado pela água... Tem como você me dar água na boca, por favor? Ah, eu não faço isso não... Isso não é Luísa... Isso não é Luísa não... Toma... Água na boca, por favor... E massagem... Massagem... Ah... Eu vou ganhar uma massagem hoje... Pelo jeito... Eu nunca peço massagem... Não... Só de 5 em 5 minutos... Ela pede uma massagem pra mim... Dá uma cheiradinha no meu pé, amor... Por favor... Só pra ver se tá cheiroso assim... Só pra... Hum... Totoso... Nojo... Agora a Luísa vai fazer um stories lá no meu Instagram... E eu vou fazer um stories no Instagram dela... Entendeu? O pessoal não vai entender nada... Porque vai ser totalmente aliatório... Eu, Joãozinho e Luísa Aparente... Ah... Merchan... Peraí, eu vou falar uma coisa que o João sempre fala nos stories dele... Sempre... Uh... Bro... That's for haters... Bota aí se vocês querem enquete ou eu nunca... Eu vou fazer brincadeira com vocês... Vai ser muito legal... Enfim... Bota aí... That's for haters... Bro... Ele sempre fala... Gente... Vocês querem enquete ou eu nunca... Ele quer interagir com vocês... Só que ele não sabe como... Meu Deus... Eu nem fico gritando assim que não retardado... Nem faço tipo de coisa, bro... Vai sim... Não faço prazer... Calma que eu sou uma menina plena... Agora eu sou Luísa Aparentes... Gente... Estou postando aqui... No Instagram do João... Do João Marco... Postado... Postado... Não vai ter que ter nada... Nada de verdade... Agora você vai ter que fazer o meu de blogueira... Vou fazer um de blogueira aqui... É... Fazer os produtinhos... Não, calma... Falta um batom aí nessa sua boca... Sério? Falta um batom... Fazer um... Gloss... Então antes de eu fazer o Whistos... Eu quero aparecer bonita no Whistos... Eu vou... Fazer um gloss... Gente... Hoje eu recebi um mimo muito bom da Victoria's Secrets... Que é esse gloss aqui... Que parece que você tá com a boca cheia de frango... Parece... Mas fazer o que, né meninas? É assim a vida... Vou mandar uma indireta pra alguém agora... Não sei porque... Porque eu gosto de fazer isso no Instagram... Mandar indireta pras pessoas... Então... Nossa... Eu odeio esse tipo de pessoa que... Não sei... Não consegui pensar em nada pra fazer uma indireta... Mas... Amanhã eu faço uma indireta pra você... Eu vou me defender... Amor... Eu não mando indireta pras pessoas... Mentira... Eu mando um pouquinho sim... Eu mando... Por que que eu falei isso? Porque a Luísa adora mandar uma indireta no Instagram dela... Ela não tá fazendo nada... Ou mandar indireta pra alguém aqui no direct... Tudo numa boa... Amor, deixa eu te falar... Eu tava pensando o seguinte... Na hora que você vai pegar minha água... Como tá muito calor... Eu tava pensando em a gente ir na piscina... Só que se a gente fosse na piscina... Eu ia ter aqui de quê? Tipo de... Biquini... Biquini, né? É claro... A Luísa teria aqui de bermuda e sem blusa... Mas não tem como ir sem blusa... É... Senão a boa presa... Vai morrer e vai presa... Eu não vou poder ir com a parte cavada do biquini... Sabe? A parte de baixo do biquini... Porque meio que não vai dar certo, né? Eu com a parte de baixo do biquini... Então eu vou de sutiã de biquini... E a Luísa vai normal... Porque... Sutiã de biquini... E a parte de cima do biquini... A parte de cima do biquini... Sou burro, desculpa... Vou me trocar... Vou colocar o biquini da Luísa... A Luísa vai escolher um biquini pra mim... Daqui a pouco eu apareço... Saindo do banheiro... Tudo a seco e seduzente pra vocês... Meu Deus... E a vergonha de descer na piscina de biquini... Mas esse o quê, né? Amor, escolhe um biquini bem lindo pra mim... Você jura que você vai... Opa, na piscina você vai pra praia, né? Eu acho... Eu penso... Não, não, já sei... Pensei em uma coisa... Você vai até ir pra praia? Eu sei, mas eu pensei em uma coisa mais legal pra você ir pra praia... Pra trocar... Pra ficar um pouco mais praieira e um pouco mais com a minha cara... Vou colocar esse bonezinho aberto aqui assim, ó... Eu uso... É mais de praia, entendeu? Então você tá com o look normal... Só mudou o boné... Colocou um bonezinho aberto... Parece que eu vou lutar Karatê aqui... Mentira, você ainda... Pra que me zoa um, né? Eu não quero virar meme de novo, parda... Gente, eu já tô de biquini... Eu coloquei a parte de cima aqui, como vocês podem ver... Ó... Eu também coloquei a parte de baixo... Mas eu não vou tirar a parte de baixo, né? Mas ó... Uiii... Fio dental... Eu quero pegar uma marquinha aqui, né? Vou deixar bem pro alto... Um sol bem aqui, ó... Vou ficar com a marquinha bem aqui, ó... Bem sexy... Então vamos lá na piscina agora... Pronto... Tô com um pouco de vergonha... Tô... A calcinha tá enfiada na minha bunda... A gente já tá indo lá na piscina e é o seguinte... Se eu sou você e você é eu... Automaticamente eu tô te amando menos agora, entendeu? Porque eu amo mais... Você ama menos... Já que você ama menos... Agora então você tem que me encher de amor... Porque você é o João... Eu amo... Porque o João ama mais... Que é você no caso... Mano, tem um monte de gente vendo pra gente... Ele é lindo... Mano, é sério... Tipo, o prédio tá cheio e a gente tá assim, ó... Ó... A gente não liga pra vocês... A gente é mais agente... A gente é melhor... Independente... A gente é melhor... Engolerados... Tchau... Gente, já chegou aqui na piscina, ó... Tudo numa boa... Já é final da tarde e não tá muito sol... Então não dá pra me ficar com marquinha, sabe? Queria pegar uma marquinha aqui... Não vai dar pra eu ficar com a marquinha... Tá um mormaço... Mas não vai dar pra mim pegar a marquinha... Acho que dá... Acho que não, hein, bro... Vamos ficar aqui um pouquinho... Se eu pegar a marquinha vai ser engraçado, hein... Imagina eu com a marquinha aqui, ó... Só tirando foto assim, ó... É bicha... Então é basicamente isso... A gente vai ficar um pouquinho aqui na piscina... Eu não vou entrar na água, eu acho... Porque a gente não trouxe toalha... E nem nada do tipo... A gente só vai tomar um sol mesmo... E ver se eu consigo pegar a marquinha ou não... Se vocês gostarem muito desse vídeo... Deixa muito like... Que eu e a Luiz... A gente vai trazer a parte 2... E a gente... O João vai pegar a marquinha com certeza... Vai pegar um dia bem solarado... Ele vai ficar com aquela marquinha preta... Chegar aqui meio-dia... A gente começa o vídeo 10 horas da manhã... Chega aqui meio-dia... Fica da meio-dia às 5 da tarde... Pra mim ficar com marquinha, tá bom? Então é basicamente isso... Deixa muito like... Se vocês gostarem desse tipo de vídeo... O vídeo não acabou ainda, tá? Calma, bro... Calma, bro... A gente entrou em um consenso... De coisas que eu faço... E que a Luiza faz... A Luiza faz a unha... Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a unha... Porque minha unha tá muito... Aliás... E a minha não tá... Então como eu sou a Luiza... Eu preciso fazer minha unha... E a Luiza precisa fazer o quê? A barbicha dela aqui, né? Ó... Sua espuma de barbear... Que tem pouca, né? Porque a gente fica fazendo slime... Aí tem pouca espuma... Não é assim, amor! Passa na mão! Aí depois que você passa na mão... Você espalha na mão... E passa no rosto, bro! Já tá parecendo o Papai Noel agora... Vai! Faz a barba... Bigoda! Só tenho bigoda! Tem mesmo! Amor, esse desafio aqui não foi um desafio qualquer, sabe? Eu vi você tava com um bigodinho... Eu falei... Nossa, vou falar pra ela pra ser a barba! Você tá de brincadeira comigo? Que eu tava beijando já em sua boca... E tava engolindo pelo já! Sai fora! Ai gente, tô comendo... Ai você... Ai, tá agindo! Será que dá até a pele? Acho que não, amor! Você é eu, amor! Tá agindo a boca, tá agindo a boca! Come! Passa a língua pra ver se é gostoso assim! Não! Amor, você nem tá fazendo a barba e tá atirando! Eu tô atirando a minha boca! Que tão vendo? Passa aqui assim no camanhaque... Bem bonito! Isso! Fica linda! É uma aflição para você me cortar! Deixa eu fazer pra você um... Só um aqui! Não, não! Só um! Assim! Assim corta! É, você quer fazer como? Mas corta assim! Ó, porque não! Tem que ser assim ó... Um, dois... Tem que ser assim! Como? Não corta! Vamos ver se é um pelo! Vamos ver se é um pelo! Olha! Saiu um espelhinho! É! Esse seu bigodão aí! Isso aí é só um espelhinho de boa! Agora lava o rosto, amor! Eu odeio ser homem! Cara, é muito ruim fazer isso, cara! Mano, é ruim mesmo! Fazer a barba é a pior coisa! Se você faz só a barba, comenta aí embaixo! Que é muito ruim! É só as crianças de nove anos! Eu tiro as pelus, gente! Caixa de esmalte isso aqui! Escolhe uma cor pra mim, vai! Vou deixar isso na sua responsabilidade! Eu quero um brilho também! Tá bom! Eu acho melhor vermelho bem em flor! Vermelho bem! E esse brilho por cima! Passar duas camadas de esmalte? Amor, pode! Meu Deus! Se uma só já não sai, imagina duas! Aí tem acetona pra você tirar depois de um dia inteiro, porque é 24 horas! Tá bom! Amanhã de manhã você vai tirar! Tá bom, tá bom! Eu não tenho noção nenhuma de como eu vou fazer a unha, mas vamos tentar aqui, né? Eu vou fazer como eu acho que deve ser! Pô! É muito forte, amor! É mesmo! Meu Deus! Eu não sabia que era... Nossa, eu achei que era um cheirinho gostoso, sabe? Sei lá, tipo de gloss! Nossa, é muito forte! É um cheirinho de morte mesmo! Eu vou tentar fazer de boa aqui! Vou fazer uma aqui e vou mostrar pra vocês! Pera aí! Ai, é geladinho! Hum, é uma delícia! Tem que tirar os borradinhos! Agora espera essa ramada secar e passa o glitter, porque fica bem charmosa! Acho que tinha que ter escolhido o rosa, combina mais com a sua roupa! É verdade! Focou, meninas, na minha unha linda! Nossa, olha o dedo que eu fiz! É, dedo do meio! Não vou falar nada, mas olha o dedo que eu fiz! Vamos terminar de fazer minhas unhas aqui, pelo menos uma mão! Nossa, tá ficando horrível! Eu tô borrando tudo, meu! Eu sou muito ruim! Gente, o João tá borrando tudo, Jesus Cristo! Gente, olha o que eu pintei aqui, meu! Eu pintei mais meu dedo que minha unha agora, né? Ele tá pintando o dedo dele inteiro agora! Tá foda errado isso aqui! Eu terminei minha unha aqui, eu fiz só uma mão! Gente, eu não tenho coordenação motora nenhuma pra fazer isso, juro! Na hora que eu vou fazer, a minha mão direita começa a tremer e começa a ficar uma bosta! E olha que eu tava com a mão direita fazendo na esquerda! Se fosse ao contrário, com a mão esquerda fazendo na direita, ia ficar muito pior! Ia ficar desgraceira! Olha como é que ficou! A unha do meio, eu fui tentar passar o glitter, ficou isso aqui, um quilo e meio de glitter! Essa daqui tá até de boa, né? Essa aqui tá horrível! Essa tá horrível! Olha o dedinho! O dedinho, nossa senhora, parece que eu enfiei o dedo na tinta guachazinha, sabe? Agora eu preciso esperar minha unha secar, né? Porque se eu passar isso aqui em alguém, será que fica? Tipo, se eu grudo passar na minha cara, fica na minha cara? Não, né? Nossa, já secou! É muito rápido! Você amassou o esmalte ali! Tá lindo, tá lindo, tá perfeito! Está esbelto, lindo! Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Basicamente, eu virei a Luísa por um dia, né meninas de Buenas? E a Lu virou o João Death for Haters! Bro! Bro! Não é assim? Não, não é assim! Eu não faço isso! Bro! Eu sou super tranquilo, eu só faço hey, bro! Death for Haters de Buenas! Então é isso! Deixa o like, se inscreve no canal, um beijo, valeu! 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 Agora fica um bom engasgado!